Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Júnior e hoje eu irei fazer mais uma questão de ecologia e hoje eu trouxe uma questão para vocês da UAS. Então, considere as seguintes definições. A primeira fala assim, conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma mesma área, em um mesmo intervalo de tempo. Então, quando a gente fala que nós vamos ter indivíduos de uma mesma espécie, são justamente indivíduos que vão ter características semelhantes e que têm capacidade de se reproduzir. E como eles estão no mesmo lugar, em um mesmo intervalo de tempo, nós estamos falando aqui nessa primeira do conceito de população. Dessa forma, a gente já consegue aqui eliminar as alternativas B e também eliminar a alternativa C. Em seguida, eu falo o seguinte, conjunto de todas as populações que ocorrem em uma determinada área. Então, quando eu tenho várias populações e essas várias populações estão em um mesmo local, nós vamos ter ali a chamada comunidade. Então, tanto a letra A como a letra D também ainda se encontram possíveis de estarem corretas. E o último, eu falo o seguinte, conjunto de todos os ecossistemas terrestres. Então, quando a gente fala do conjunto de todos os ecossistemas terrestres, nós estamos falando justamente da biosfera. Então, a biosfera traz para a gente esse conceito. O bioma não. O bioma, ele já vai ser uma situação em que nós vamos ter, sim, um local terrestre específico, com características específicas. Entretanto, vai ser somente um local. Ele vai ter uma vegetação específica, ele vai ter também ali uma população de animais específicas e também vai estar relacionada com questões de clima. Então, dessa forma, nós iremos considerar como alternativa correta a alternativa D. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima. Gratidão!